Realizar sonhos. Como é bom trabalhar e alcançar os nossos objetivos. No episódio de hoje do Por Trás da Desempenadeira, nós vamos contar a história do Silvestre. Ele realizou um sonho de infância ao comprar um bem muito desejado e que fica ainda melhor quando compartilhado em família. Bateu curiosidade para saber sobre o que eu estou falando? Com vocês, a história do Silvestre. Sou Silvestre, tenho 31 anos, comecei a trabalhar como montador de drago há 18 anos. Aí depois daí, comecei a trabalhar como assentador de revestimento. E tem há dois anos atrás que estou trabalhando na LAB. Eu escolhi ser assentador porque achei interessante que tinha um amigo trabalhando na LAB. Aí falava para mim sobre esses grandes formatos. Aí a gente fica muito curioso. Aí vim para a LAB, comecei a trabalhar com um grande formato. Aí o maior que eu trabalhei já foi com um grande formato de 3, 3 e 15 por 1,60. E saiu perfeito o serviço. Quando eu vi o grande formato, a peça é da minha altura. Fiquei com medo até de pegar, né? Que achei que era pesada. Só que a gente pegou e dominamos o serviço. Fizemos mesmo. Aí veio também as máquinas da Cortag. As máquinas para a gente poder pegar as peças. Aí ajudou bastante. Esse dia eu fiz uma obra grande, né? De grande formato. Eu fiquei preocupado, né? Porque como tinha muitas partes redondas, né? Fiquei bastante preocupado. Mas aí a gente se organizou e iniciemos o serviço. E no final ficou tudo perfeito. Desde quando eu era criança, eu tinha um sonho de comprar uma caminhoneta, né? Aí consegui. E consegui colocar minha filha na escola. E de levar minha filha para a escola na caminhoneta. Devido ao trabalho que a gente trabalha nesses grandes formatos, né? Ajuda bastante. A maior lição que eu aprendi como chefe de equipe é respeitar. Porque é como um time de futebol. Juntar todo mundo e ir lá e fazer o gol. Respeito, sonhos, vida. Silvestre nos mostra como esse gol é possível com foco e determinação. E este foi mais um Por Trás da Desempenadeira. Comente, curta, compartilhe esse vídeo. E eu te espero no próximo episódio. E eu te espero no próximo episódio.